A gente fala aquela questão das pesquisas eleitorais porque o IPEC, o Instituto, divulgou nota falando sobre a declaração do ministro da Justiça, Anderson Torres, de pedir a abertura de um inquérito para apurar a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. O IPEC vê com muita tranquilidade um procedimento que busque dar transparência ao trabalho porque adota padrões internacionalmente reconhecidos nos métodos utilizados em suas pesquisas. A empresa, fundada por ex-executivos do IBOPE, informa ainda que o processo e execução de suas pesquisas é rastreável desde a coleta dos dados até o processamento das informações. O IPEC afirma também que cumpre todas as determinações das leis eleitorais, cujo rigor e nível de informação disponibilizada para consulta a toda a sociedade através do site do TSE contribui ainda mais com a lisura na realização deste tipo de pesquisa. Ontem a gente trouxe aqui, inclusive, o deputado líder da Câmara, dos deputados líderes do governo na Câmara, Ricardo Barros, falando exatamente sobre essas pesquisas, os erros que foram observados na última pesquisa eleitoral com uma diferença muito grande do resultado oficial das eleições. E ele pretende, então, apresentar um projeto para que esses institutos sejam punidos em caso de erro. Quem quiser conferir a entrevista está nos cortes do nosso portal e também no YouTube da BMC News.